Cápsula dos Nerds O Box cria heróis reais e imaginários. Todos devem conhecer os filmes do garanhão italiano Rocky Balboa. Mas o que poucos sabem é que ele foi inspirado em um lutador de verdade. Chuck Eppner E ele é o verdadeiro Rocky Balboa. E ele enfrentou nada mais nada menos do que a lenda, Muhammad Ali. Ali venceu a luta. Atrás de um dos televisores, um jovem ainda desconhecido assistia esse embate que durou quase 15 rounds. Era Silvestre Stallone e vendo a resistência e determinação de Chuck, inspirou a escrever o roteiro de Rocky. Porque havia peças no papel que o filme tinha sido inspirado por mim. O filme ganhou 3 Oscars, incluindo o melhor filme. E o vencedor é... Rocky Irwin. Winkler e Robert Chardoff, produtores. Chucky era zombado pela mídia, dizendo que ele não chegaria ao segundo round, e principalmente por Muhammad Ali. Humilhando e zombando de Chuck o tempo todo. Chuck estava ali como um azarão, e não teria a menor chance, segundo os críticos. Muhammad iria lutar com outro boxeador, que se machucou. E caindo de paraquedas, o único disponível no momento era Chuck Eppner. Sendo zombado e humilhado pela mídia, além de aguentar as provocações de Muhammad Ali e suportar seus poderosos golpes, no dia 24 de março de 1975, o desconhecido e azarão Chuck iria inspirar o mundo. Quase 15 mil pessoas pagaram ingressos para ver Muhammad, nem que seja apenas um round. Mas viram algo mágico aquela noite. Todos riam de Chuck, mas ele já tinha chegado no segundo round. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Calou a todos! Quem estava vendo ao vivo, ou ali, atrás dos seus televisores, não acreditavam no que viam. O desconhecido Chuck tinha levado quase 15 mil pessoas à loucura e surpreendido a lenda Muhammad Ali. Calando os críticos, Chuck levou a luta até o último round. E no décimo quinto, faltando 19 segundos, ele caiu. Depois desse momento épico, Silvestre Stallone e Chuck ficaram conhecidos. Silvestre Stallone ficou rico com o rock, só que Chuck não ganhou nada com o filme. A fama repentina fez Chuck trair sua esposa e perder sua família. Além de entrar nas drogas, Chuck teve uma crise de identidade, onde ele não dizia ser mais Chuck, e sim, rock balboa. E eu amei. O Jersey Shore não estava acostumado a celebridades que se estivesse com ele. Você não me conhece. Você não, Chuck Redman. Bem, você me conhece, mas você não sabe que eu me conhece. Vocês podem conferir a história de Chuck no filme Punho de Sangue, lançado em 2017. Eu estava tipo, o que? É um real rock! Eu te disse, você me conhece, um real rock. Eu te disse, 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 eu